Muito bem, telespectadores da Docton TV, estamos ao vivo para vocês, internautas que sempre nos acompanham nessas matérias jornalísticas aqui na cidade de Caratinga e da região. Pois bem, neste momento nós vamos falar de solidariedade, pois o Fábio Santonioni está com um problema muito sério de saúde e um grupo de amigos aqui da cidade de Caratinga, junto com os familiares deles, resolveram fazer aí uma intervenção e que precisa da colaboração de toda a sociedade. Eu estava conversando aqui com a Lourdes, que é esposa do Fábio, e ela havia me contado que, algum tempo atrás, o Fábio havia sido diagnosticado com cardiomegam... aliás, um problema cardíaco. Vamos colocar assim, a palavra é meio complicadinha, vocês me desculpem, mas ela está aqui do meu lado para justamente explicar o que o Fábio havia sido diagnosticado, havia sentido, não é, Ludinho? O que aconteceu? Então, o Fábio foi diagnosticado com cardiomegalia e depois foi tendo complicações do coração. E ele está com estenose aórtica grave. Em outubro do ano passado, o coração dele estava com funcionamento de 28%. E o último exame que ele fez, o coração dele baixou para 17%. Então, assim, é muito preocupante a situação dele. E ele precisa passar por uma intervenção cirúrgica. É um procedimento que chama TAV, que é feita a troca da válvula através de um cateterismo. É um procedimento de alto custo, nós não temos condições de pagar. E aí, então, nós decidimos fazer uma campanha para arrecadar esses recursos para custear a cirurgia. E, assim, a gente está fazendo um apelo mesmo para todas as pessoas que estão vendo, que estão assistindo, que nos ajudem, por favor. Ele tem menos de um mês para poder fazer essa cirurgia, porque o coração dele está perdendo muita força e de forma muito rápida. Então, assim, é muito urgente. A gente vê que você fica emocionado. Os amigos estão aqui ao lado também, acompanhando toda essa trajetória, essa luta que a Lurdinha e o Fábio vêm vivendo. Então, é muito importante que os amigos e os familiares, e vocês também, apoiem esta causa, que é tão nobre e tão gentil. Lurdinha, parece que, assim, você até me desculpa fazer essa pergunta. Vocês procuraram o SUS, mas o SUS, de imediato, falou que essa cirurgia é impossível ser realizada a custo zero. Isso, eu tenho a negativa do SUS, que o primeiro passo foi tentar via SUS. Aí, eu procurei o serviço de saúde, fiz a inscrição, e aí o SUS negou esse procedimento por ser de alto custo. E nem plano de saúde cobre, é somente particular. Saiu, dá para sair um aliminar que ele vai ser custeado pelo SUS, mas não tem previsão de quando. E ele não pode ficar esperando, né? Não tem como esperar. Bem, a Lurdinha havia me falado que o primeiro valor estipulado pelos profissionais da medicina chegou a girar em 250 mil reais. A família começou, claro, óbvio, a procurar outros profissionais para que, de fato, o valor, mesmo sendo assim fora da realidade, pudesse ser conquistado, para que o Fábio pudesse, aí, de fato, entrar numa sala de cirurgia e realizar todo o procedimento. Então, eles percorreram Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e conseguiram um valor de 120 mil reais, é isso, Lurdinha? De 120 mil reais para que esse procedimento seja realizado em São Paulo. Como é que está essa conversa com os hospitais, o médico lá de São Paulo? Então, eu estava aguardando respostas de três hospitais, na verdade, São Paulo, é porque, graças às matérias que a gente vem fazendo, teve a repercussão, e tem um médico, a família dele é de Caratinga, mas ele reside em São Paulo. A Thais, amiga dele, mostrou o vídeo e ele se colocou à disposição para nos ajudar. Eu falo que ele nem é gente, é um anjo mesmo. E aí, desde esse período, ele faz o acompanhamento do Fábio por telefone, eu mando os resultados de exame, ele vem acompanhando, e ele veio, ele se prontificou à via Caratinga para atender meu esposo em dezembro, e aí, conversando com ele, passando a situação que é emergencial, ele conseguiu uma vaga para nós no hospital em São Paulo, e ele vai se internar lá na segunda-feira. Ele vai sair no domingo à tarde para se internar em São Paulo na segunda-feira. E aí, como o caso dele teve uma outra, tem tomado outras proporções, a princípio ele vai se internar para fazer uma investigação de diagnóstico, para entender o porquê que o coração dele perdeu tanta força em tão pouco tempo. Pois é, e diante de todos esses fatos, um grupo aqui, dos amigos da família, se reuniram e lançaram aí, então, uma ação social para que esse valor de 120 mil reais seja conquistado para que o Fábio possa, de fato, passar por todos esse procedimento cirúrgico. Estou ao lado aqui da Juliana, que foi uma das pessoas que gravou um vídeo, que viralizou aqui na cidade de Caratinga. Queria te perguntar, Juliana, como é o sentido da amizade, neste momento, os amigos reunidos em prol de uma coisa tão bonita? Assim, não só eu, mas um grupo de 13, 14 pessoas que amam muito a vida da Lurdinha. Cada uma daquelas pessoas, se parar para conversar com você, vai te contar um testemunho diferente. Então, quando a gente é movido pelo amor da amizade, transcende. A gente não consegue ver alguém que foi tão importante na nossa vida em vários momentos. Passar tudo o que eles estão passando e colocar em dúvida. e questionar e não se mover. A gente precisa fazer alguma coisa. Então, são várias pessoas com o mesmo sentimento, pedindo, por favor mesmo, a solidariedade, a caridade de vocês. E isso é o que nós podemos fazer, se é o mínimo, diante de tudo que ela já fez. Não cabe aqui, né? Talvez alguém está conhecendo a Lurdinha agora, nesse momento de dificuldade, de apelo público. Mas, se você vier conhecer a história de vida dela, a pessoa que ela é o filho deles, que está num momento também crítico, ansioso, sofrendo, ele é uma criança, acompanhando tudo. Então, é muito doloroso. Eu conheço a Lurdinha há mais de 15 anos. E eu penso que, se fosse eu na situação dela, ela faria o mesmo. Eu te amo muito, muito, muito. A gente vai sair dessa, se Deus quiser. E com a força dos amigos, com a união, desse anseio de salvar pela vida do Fábio, o pessoal também colocou à disposição uma rifa alusiva. Porque, na verdade, eu acho que, neste momento sensível, delicado, eu acho que cabe mais a própria ajuda ao ser humano do que você pensar num bem material, que é o prêmio, né, Selma, que vocês disponibilizaram aí para uma rifa, né, para que seja vendida aqui na cidade de Caratinga e na região. Então, fala um pouquinho sobre a rifa, como é que faz para conquistar essa rifa, para comprar o bilhete. Conversa um pouquinho, por gentileza. Então, através dos amigos, né, Latinheiro Caldas, a Lurdinha, Caratinga, nós estamos aqui mobilizados com essa campanha. Assim como a Juliana muito bem colocou, né, eu conheço a história da Lurdinha, nós sabemos, né, de toda a realidade. E viemos aqui, né, pedir o seu apoio, que Deus possa estar tocando mesmo no seu coração, o desejo, a vontade de estar contribuindo, estar ajudando, né, nessa campanha. A rifa, né, nós, o grupo, né, Juliana, temos acesso à rifa, eu tenho a rifa, vamos deixar aqui o nosso telefone de contato, o nosso endereço. Você tem interesse, você não tem disponibilidade para vir até nós, nós vamos até você para levar a rifa. E o importante, nesse momento, é ajudar, né, e nós estamos aqui para isso. Primeiro Deus, né, e depois contando aí com os amigos, e todos, nós vamos, juntos, nós vamos vencer. Então, para você que está acompanhando aí agora, aqui, vou pedir licença, Lurdinha, aqui está o bilhete da rifa, tá, a premiação nada mais é do que um Fiat Uno, ano 2006, ele tem alguns kits de série aí, já de fábrica, os pneus estão em boas condições, então, na verdade, você colaborando, né, nesta ação entre amigos, você pode ganhar aí também como prêmio um veículo, né. Então, o valor da rifa é de 50 reais, e na chamada desta matéria, você tem aí como acionar os vendedores, né, as pessoas, os amigos que estão aí com os bilhetes a serem comercializados aqui em Caratim e região. A Lurdinha estava falando, quero mandar um abraço especial para o pessoal de Engenheiro Caldas, hoje ela reside nesta cidade, e o pessoal lá também que ajudou na aquisição e na disponibilização deste carro, para que esse valor de 120 mil reais possa ser adquirido pela família. Lurdinha, você quer deixar um recado para o pessoal que está assistindo a essa matéria? Enfim. A Juliana até falou do nosso filho, não tem como fazer essa matéria sem deixar de mencionar, né, meu filho tem seis anos, o nome dele é José Manuel, né, ele tem vivido esse drama junto com a gente, e de não ter, assim, ele tem o pai o tempo todo presente, mas ele não sabe o que é andar de bicicleta com o pai, jogar bola com o pai, porque meu marido tem essas limitações. Então, o sonho da nossa vida é que o meu marido possa mesmo ser pai em plenitude, andar de bicicleta, jogar uma bola com o meu filho. Então, assim, meu marido merece viver, porque ele é apaixonado pela vida, e ele está lutando muito, gente, muito mesmo. Ele tem passado por isso, assim, com muita fé, com alegria no coração. Então, a gente vê, ele luta muito pela vida. Então, assim, vocês que podem, né, nos ajudem, por favor. E eu já agradeço imensamente aos meus amigos que estão aqui, e tem vários outros que não puderam estar, mas eu sei que estão torcendo, que estão junto com a gente nessa campanha. E já agradeço imensamente a todas as pessoas que já colaboraram, as que estão colaborando. Eu agradeço imensamente a todos vocês, tá? Muito obrigada mesmo. Nesse momento de sensibilidade, é importante a presença dos amigos para poder abraçar, para poder ouvir, para poder aconselhar e confortar, né? E você que está acompanhando aí, mais uma vez, eu chamo para participar desta campanha. E vale lembrar, né, Juliana, que não somente a rifa é o que faz presente aqui nessa ação social, né? Você pode colaborar com qualquer quantia. Aí, na chamada também, nós temos os dados bancários da Terezinha Santonione, que é, ela é? É mãe do Fábio. É mãe do Fábio. Então, tem chave Pix, tem conta poupança em duas agências, tem o telefone para contato aqui do pessoal da família e dos amigos também. Então, você aí que tem o coração sensível, que está disposto a ajudar o Fábio a viver por anos ainda, né? Que ele vença esse obstáculo, essa barreira que ele e a família encontram neste momento. Então, faça a sua parte aí, entre em contato com a família e ajude o nosso amigo Fábio a vencer mais esse obstáculo aí. Docton TV com você a qualquer hora e em qualquer lugar.